Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser assim um bocadinho diferente mas surgiu-me fazer este vídeo devido a algumas perguntas vossas que eu recebi lá no Instagram e se ainda não me segue lá no Instagram é só procurar Juliana Nogueira Pinto tudo junto lá no Instagram e por lá vocês vão conseguir acompanhar o meu dia-a-dia e participar também daqui de alguns vídeos do Youtube quando eu abro caixinhas de perguntas mas como eu estava a dizer, este vídeo surgiu através de uma partilha que eu fiz nos Stories de algumas coisas assim mais sustentáveis que comecei a comprar cá para casa e que vocês me fizeram algumas perguntas de o que é que eu já tinha mudado o que é que eu tinha sentido, será assim tão difícil e resolvi vir contar-vos algumas pequenas coisas que mudei aqui em casa e que podem parecer coisas pequenas mas eu realmente acredito que poquito a poquito vamos chegar lá e eu sinto também que isto tem sido uma jornada para mim de começar a ganhar consciência sobre alguns temas e tentar pôr a minha mão em alguns desses temas e tentar introduzir isso no meu dia-a-dia, na minha rotina, na minha vida já sabemos que a questão da sustentabilidade está muito in hoje em dia e graças a Deus, porque acho mesmo que temos que ter uma consciência verdadeira sobre este assunto e que há realmente coisas no nosso dia-a-dia que não faz sentido serem assim e principalmente uma das coisas que mais me apercebi foi o facto de tudo ser descartável tudo o que nós temos vamos uma vez deitamos fora principalmente coisas de cozinha, supermercado e a quantidade de lixo que isso gera ou seja, nós podemos ser o nosso lixinho aqui em casa pomos no contentor e nunca mais o vemos mas o lixo não desaparece assim por mágica, ele vai para algum sítio muitas vezes acaba nos nossos oceanos e pronto, toda esta questão de certeza que vocês já ouviram falar e por isso venho-nos aqui então dizer pequenas coisas que fui mudando no meu dia-a-dia e que considero que são baby steps para um caminho melhor e uma vida mais sustentável para começar aqui a enumerar isto vou falar sobre a separação do lixo, a reciclagem eu acho que já é uma coisa que a maior parte das pessoas faz em casa pelo menos todas as pessoas com quem eu li de uma forma muito próxima têm esta consciência de separar o lixo e aqui em casa isso é igual estou ansiosa que chegue a parte dos contentores orgânicos aqui em casa para também tudo o que seja restos de comida, cascas de batatas enfim, coisas que nós ajeitamos para o lixo possam ser reaproveitadas próxima coisa que vou enumerar aqui também e que sei que muita gente faz principalmente porque agora os sacos de plástico são pagos nas lojas e supermercados é levar o seu próprio saco reutilizável mas eu vou chamar até ainda mais a atenção por exemplo, frutas e verduras que vocês vão ao supermercado comprar eu ainda vejo muita gente que apesar de levar o seu saco reutilizável ela tira saquinhos para pôr 4 maçãs num saquinho, 5 laranjas no outro, 3 tomates no outro e isso é só acumulação de lixo têm duas opções os próprios supermercados têm também sacos reutilizáveis para vocês porem todas as frutas e verduras e podem pô-las todas misturadas nesse mesmo saco precisando de comprar um saco reutilizável para cada verdura depois na hora de pagar a senhora da caixa irá fazer essa separação e pesar e tudo isso claro que se for num supermercado em que vocês têm que pesar a fruta e os legumes sem ser na caixa aí convém terem um saco reutilizável para cada um dos legumes ou então, eu também já fiz uma coisa que eu não sei se isto é legal, por assim dizer mas imagina que eu vou comprar 5 laranjas eu ponho as 5 laranjas em cima da balança, tiro o adesivo e colo o adesivo numa das laranjas não sei se pode, mas sempre aceitaram próxima questão também, e que sei que já muita gente tem esta consciência e o que é ótimo é o poupar água claro, enquanto lavamos as mãos, fechar a torneira, lavar os dentes, ensavoar todas essas coisas por isso, sobre este tema da água não me vou alongar muito mas é basicamente isto se nós não estamos a utilizar a água fechar a torneira, pessoal o próximo ponto que vos trago aqui é, sem dúvida o consumo de carne já sabemos que consumo de carne fast fashion eu já li em algum lado que uma das indústrias mais poluentes no mundo é a indústria da carne do fast fashion, mas neste caso estou a falar da carne e realmente esta alimentação em massa de comer carne ao pequeno almoço, almoço, jantar não é uma coisa que vai durar para sempre ou poderá durar, mas a um custo muito elevado então, o que é que eu tento fazer? eu ainda não consegui sequer tornar-me vegetariana gostava mesmo, mesmo muito mas ainda me é difícil principalmente quando estou fora de casa então, o baby step que eu tomei foi não comprar carne aqui para casa não vos vou dizer nunca mas se calhar num mês sou capaz de comprar um peito de frango porque apetece-me fazer umas quesadilhas de frango mas é só isso que vocês vão encontrar de carne em minha casa eu não cozinho carne, aliás, eu nunca fui grande amante de carne há sim umas carnes mais específicas que gosto de comer mas são carnes que normalmente como fora de casa porque não achei fazer e então esse foi o meu baby step em relação à carne comer carne somente fora de casa em casa não como carne e com isso na alimentação acabei também por mudar o leite deixei de beber leite de vaca para aí já há dois anos bebo leite de soja e acho que foram assim as grandes mudanças radicais ainda consumo queijos ah, e os iogurtes também, os iogurtes são de soja, de leite de coco porque o leite já não me assentava também muito bem mas pronto, é um objetivo meu conseguir ser pelo menos vegetariana mas ainda não consegui tomar esse passo shame on me, a verdade é essa já tentei há épocas em que estou mais numa não vou comer carne mas depois é só hoje e estou nas recaídas ainda hein a próxima questão que vos trago de coisas que mudei foi o consumo de café aqui em casa e vocês perguntam, o que é que tem a haver o consumo de café? é assim, eu obviamente que não sei o impacto que tem no ambiente o fazer café, produzir café, transportar café mas eu sei que as cápsulas têm algum impacto ambiental e então eu andei aqui umas semanas de tentar mudar, digamos assim, este meu hábito de café porque eu tenho uma máquina normal da vida que funciona a cápsulas e lá está aquilo que eu vos dizia no início, as coisas descartáveis tiras o café uma vez, lixo tiras o café outra vez, lixo e já me estava aqui a causar alguma espécie então o que é que eu fiz? Comprei uma cafeteira tudo bem, durante os tempos fui dando a cafeteira mas depois a cafeteira começou a verter por todo lado e verdade, seja dito, o café não sai igual àquele cafezinho expresso com leitinho de soja e voltei às cápsulas até que encomendei na Amazon umas cápsulas de alumínio ou de metal e vou vos deixar aqui o link das coisas que eu vou mencionando aqui que comprei cá para casa elas efetivamente resultam porque elas enchem-se com o café em pó depois pões na máquina, lavas a cápsula e dá para 60, 80, 90 vezes basicamente para mim vai dar até aquilo deixar de dar mas deparei-me com o mesmo problema que é o café não sai igual a uma cápsulazinha então eu continuo a usar estas cápsulas reutilizáveis não a tentar talvez habituar-me mas o meu grande sonho é ter uma máquina que moe assim o grão do café e que sai diretamente assim um café expresso para esse tipo de padaria sem ter que usar cápsulas nem nada e voltando ao tema do descartável tentei também arranjar aqui uma pequena solução em relação à menstruação eu já tentei usar copo menstrual e toda a gente diz-me que no início é complicado mas que uma pessoa deve continuar a tentar mas pessoal, ainda não consegui que aquilo resulte para mim então o que é que eu fiz? eu quando estou em casa normalmente uso pensos higiênicos quando estou com período e costumo usar tampões só quando saio de casa e então o que é que eu resolvi fazer? comprei cuecas menstruais e pensos menstruais reutilizáveis e tenho mudado lindamente com isto, na verdade é super confortável, muito mais confortável do que usar um penso higiênico descartável e é super fácil de lavar não houve nenhum tipo de fuga estou muito contente e comprei na loja da Catarina Barreiros está a loja do zero vou-vos deixar aqui o link na descrição e foi realmente uma boa mudança na minha vida claro, a parte dos tampões continuam a existir mas continuam a existir somente quando saio de casa tenho que fazer alguma coisa sem ser em casa não é o ideal mas pelo menos metade do meu listo devido à minha menstruação já não estou a criar baby steps outra coisa que mudei também aqui em casa para ser mais sustentável ter um impacto menor no ambiente foi comprar, por exemplo, para o Duca uns saquinhos para os dejetos biodegradáveis ou seja, em vez de ser o típico plástico que fica 500 mil anos na terra a decompor-se comprei uns que são biodegradáveis comprei um pack para ir de 60 rolos na Amazon vou-vos deixar o link aqui e pronto, menos uma coisa e agora falando sobre roupa, fast fashion, Zara e afins as pessoas que estão aqui no meu canal sabem que eu faço vídeos sobre moda que eu compro roupa e todas essas coisas compro na Zara vou-vos dar aqui a minha reflexão eu cada vez mais tento comprar roupas que eu sei que vou usar mais do que uma temporada por exemplo, eu tento não comprar nada muito trendy que dura apenas meia dúzia de meses e depois uma pessoa que faz, descarta então tento sempre ter roupas mais neutras roupas que uso ano após ano e assim tentar diminuir o impacto que tem toda a indústria do fast fashion por isso, esta foi a minha tomada de posição foi tentar comprar um tipo de roupa que não vai ser logo descartável outra atitude que tomei também em relação ao fast fashion é não comprar em marcas ainda mais fast fashion tipo AliExpress, Shein, Wish pronto, todas essas marcas que uma pessoa não sabe bem de onde é que aquilo vem e de repente chega-te um pacote a casa essa Shein tentei mesmo abolir das minhas compras e este ano, pelo menos 2021 não fiz uma única compra em nenhuma destas marcas e para terminar aqui as coisas que fui mudando tudo o que são detergentes de limpeza já vou vendo nos supermercados e acho que é incrível que é comprar os detergentes que são diluíveis em água eu já vi tanto no Lidl como no Continente por exemplo, o meu desengordurante da cozinha no Continente, e acho que é da marca Sif eles têm um refill, que é assim um potezinho pequenino em que vocês ponhem no grande e depois o resto enchem com água e têm um produto novo outra vez com menos plástico, menos problemas no transporte e no Lidl também tem, mas são pastilhas e acho que é líquido de casa de banho multi-superfícies e acho que é isso pronto, vai havendo assim soluções coisas que eu não fazia ideia que existiam mas é uma questão de nós procurarmos e tentarmos pôr estas coisas aos poucos no nosso dia-a-dia e nas nossas rotinas e então, o que é que fica na minha wishlist? obviamente o que vos disse de tentar ter uma alimentação mais vegetariana quero também mudar as minhas escovas de dentes é menos uma coisa a criar plástico de um em um mês vou tentar comprar umas escovas de plástico biodegradável ou de plástico reciclado com aquela mudança das cerdas só sem ser toda a escova encontrar um bom desodorizante que não seja só plástico ou metal por fora obviamente o ideal disto tudo seria tu por comprares um pacote e fazer o refill desse pacote mas como ainda não está disponível uma pessoa vai tentando arranjar outros tipos de soluções tenho tentado também substituir o papel de alumínio e papel filme aquele transparente na cozinha e claro, a última coisa assim que me lembro que quero ainda fazer em casa e que seja diretamente fazível não quero dizer coisas assim muito grandes e depois nunca conseguir alcançar e esta coisa seria voltar a ter guardanapos de pano nem que seja pelo menos para mim e para o Diogo dia a dia e quando tiver visitas poderei usar uns de papel mas se eu e ele já tivermos guardanapos de pano por exemplo, eu sei que a minha avó ainda tem e ela troca duas ou três vezes por semana e pronto, e tem sempre aqueles tipos de guardanapos e assim é menos uma coisa que se usa uma vez e se deita fora e era isto que vos tinha para trazer no vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado por favor, se vocês têm mais ou assim alguma dica prática e fazível por favor, deixem-me aqui nos comentários que eu só estou ouvidos se achas que o que eu faço ainda é muito pouco eu ainda estou nesta caminhada a ganhar consciência de todas estas coisas e realmente eu acho que baby steps mais vale fazer passos pequenos e ir lentamente para a frente do que não dar passo nenhum e ficar no mesmo sítio por isso, este foi assim o meu mindset que eu criei agora e vou tentando fazer escolhas mais inteligentes por isso, se gostaste deste vídeo já sabes, subscreve aqui o canal que estamos a crescer também mais vale ir devagarinho do que ficar no mesmo sítio e claro, segue-me também lá no Instagram um beijinho muito grande e até a um próximo vídeo tchau